O Brasil permite o aborto em casos de estupro. E agora, com esse Congresso Nacional terrível, eles estão querendo desesperadamente passar essa mudança na lei que se a mulher foi estuprada e ela chegar até a 22ª semana de gestação, ela está proibida de abortar depois da 22ª semana. E tem gente até do campo não radical de extrema-direita que concorda. Falando, ah, se esperou 22 semanas, aí já é um bebê, então tem que deixar nascer. O que essas pessoas não levam em consideração, por falta de estudo ou por maldade, crueldade mesmo, é que a maior parte dos casos de estupro que acontecem no Brasil são praticados em menores de idade. E desses casos, a maior parte é por membros da família. Muitas dessas meninas violentadas e que ficam grávidas dos seus estupradores, elas ou não conseguem fazer o aborto até a 22ª semana ou são impedidas. A criação dessa lei vai, inclusive, fazer muita gente tentar impedir que essas meninas consigam fazer o aborto até a 22ª semana, pra aí, quando chegar na semana 22, terem a lei pra proibi-las. É escandaloso, gente. É teocracia. O Brasil é guiado pela Constituição Federal, não é pela Bíblia. Os países que são guiados por escrituras não são exemplos que a gente tem que seguir. É o Afeganistão, é a Arábia Saudita. Eles querem, com a mesma lei, transformar o aborto num crime de homicídio. Uma mulher que decide hoje abortar no Brasil, ela tem que recorrer à ilegalidade. E se ela for pega, essa mulher, por mais que responda a um processo criminal, ela não é presa. Ela vai, provavelmente, talvez ser condenada, mas, na esmagadora maioria dos casos, não há prisão envolvida. O que eles querem é igualar esse aborto dessa mulher, que até hoje não era mandada pra um presídio. Eles querem igualar o crime de homicídio. Não só mandar essas mulheres pra presídios, mas mandá-las a presídios por muitos anos. Mais anos do que o estuprador. É, como sempre, um escândalo promovido pela extrema-direita, pela bancada evangélica. É importante que se dê nomes. É a bancada evangélica do Congresso Nacional, que vem se tornando, nos últimos 30 anos, em um dos maiores poderes dessa nação. E falam abertamente que eles têm um plano de poder pro Brasil. Um plano de dominação cristã no Brasil. Eles não têm vergonha de falar isso, não, porque eles acham que é isso que tem que acontecer. O Brasil tem que ser um afeganistão cristão. Esse é o sonho dessas pessoas. Guiar o Brasil com o Antigo Testamento. Por esses caras, a homossexualidade seria proibida. Quantas vezes Silas Malafaia e seus Asseclas compararam a homossexualidade com a pedofilia? É como sempre uma crueldade com a mulher. Eles podem ter certeza que se o homem engravidasse, o aborto seria legalizado. Desde sempre. Uma tortura com a mulher. Então, agora, por conta da repercussão que aconteceu nas redes digitais, o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, que está me processando criminalmente por tê-lo chamado de excrementíssimo. O Arthur Lira decidiu recuar, mas ele faz isso de maneira estratégica? Ele anuncia que não vai votar pra que o assunto acalme. E é agora que a gente não pode acalmar. Não pode acalmar. Tem manifestação sendo marcada, tem que manter a manifestação, tem que ir pra rua fazer manifestação, tem que mostrar a indignação do povo, dos homens em defesa e proteção das mulheres que estão sendo completamente vilipendiadas por essa lei. E as mulheres, obviamente, lutarem pelos seus direitos, que eles são, obviamente, básicos e deveriam ser universais. Então, mantenham os posts, mantenham acesa a chama de resistência contra esse absurdo dessa lei. Não aceitem que o assunto caia no esquecimento, porque aí é que eles votam. Então, não parem. Continuem postando, continuem se indignando. E continuem divulgando os nomes daqueles que são a favor dessa lei. Pra que eles se borrem nas calças. Que sabem que na próxima eleição, os nomes deles serão lembrados. Tchau. Tchau. Tchau.